Olá, nesse programa da série do Entrevista, a gente vai discutir o financiamento da educação. Não tem como a gente garantir qualidade da educação se a gente não tiver um sistema de financiamento adequado para essa grande tarefa. E para isso eu vou conversar com Gabriel Correia, ele que é o gerente de políticas educacionais lá do Todos pela Educação, uma pessoa que vem se dedicando muito a estudar esse sistema de financiamento da educação e que a gente lá no Todos pela Educação, né, Gabriel, a gente vem construindo uma proposta de novo Fundeb, porque o Fundeb atual, ele expira no dia 31 de dezembro de 2020. Então a gente tem até lá para construir um novo sistema de financiamento, o novo Fundeb, porque ficar sem Fundeb não dá, né, Gabriel? Quais são os avanços do Fundeb atual? Por que é tão importante a gente ter um Fundeb? O Fundeb é um mecanismo de financiamento da educação básica que rege mais da metade do dinheiro da educação básica no Brasil e que ele é muito importante para diminuir as desigualdades que a gente tem entre secretarias de educação. Então sem o Fundeb, que na verdade foi o Fundef inicialmente, que olhava só para o ensino fundamental, depois estendeu para o Fundeb da educação básica, ele diminui muito a diferença de recursos que as secretarias têm. Então é um mecanismo de equalização de recursos da educação básica. Um mecanismo muito importante para o Brasil avançar e vencendo ele em 2020 é fundamental que o Brasil discuta melhorias no Fundeb. Ele é uma política importante, mas importante também é discutir melhorias nele. E por isso o Todos pela Educação juntou um grupo de especialistas e tem atualmente uma proposta muito específica e muito detalhada para melhorias nesse sistema de financiamento. É, acho que é importante a gente explicar para quem está assistindo a gente que é o seguinte, os estados e os municípios investem 25% da sua cesta de tributos, da sua receita de tributos 25%. Tem município que arrecada muito, tem município que arrecada pouco, tem estado que arrecada muito e pouco, então isso acaba determinando muito a capacidade de investimento lá no aluno. Então o Fundeb ele equaliza isso e não faz com que o aluno que nasceu no município pobre seja penalizado por um investimento menor, né. Mas qual que é o mecanismo de restribuição, porque acho que isso que é importante as pessoas entenderem. Como que o Fundeb faz? Ele tira de quem tem mais para dar para quem tem menos? Nos explica um pouco como que é o sistema atual e depois a gente faz a transição para o sistema que a gente tem defendido lá na Câmara. Por mais que a gente fale que é um Fundeb, ele é um conjunto de fundos em que cada estado tem o seu fundo do Fundeb e esse fundo ele é composto por uma cesta tributária arrecadada naquele território, naquele estado, vai para o Fundeb daquele estado e é redistribuído para os municípios e para a rede estadual de acordo com o número de matrículas. E aí está o mecanismo de equalização, municípios que têm menos dinheiro com o Fundeb acabam aumentando um pouco o valor que eles têm por aluno para investir na educação. E aí tem um papel importante do governo federal, que é para aqueles estados que têm um valor muito baixo por aluno, ainda tem a complementação da União no Fundeb, que aumenta o valor por aluno de alguns estados brasileiros. Então, de novo, 26 fundos estaduais que são arrecadados e redistribuídos por matrícula naquele território, sendo um mecanismo de redistribuição de entes mais ricos para entes mais pobres, diminuindo a diferença de valor aluno ano do Brasil entre municípios. Mas nesse sistema atual a gente ainda tem muita distorção, né? Porque, como são fundos estaduais, municípios ricos de estados pobres podem receber um recurso adicional e eles muitas vezes não precisam. Ou o inverso, o exemplo inverso, que é o pior de todos, que é o município pobre de um estado rico que acaba não recebendo essa complementação. Então, esse novo Fundeb, ele tem como corrigir essa distorção ou melhorar o Fundeb atual na direção de uma redistribuição mais justa, mais forte entre todos os entes? É exatamente isso. Então, a gente enxerga que apesar dos ganhos do atual Fundeb, é possível aprimorá-lo e avançar com mais redistribuição. Então, nesse repasse dentro de cada estado por matrícula, por que não considerar, por exemplo, o nível socioeconômico dos alunos para fazer esse repasse? Ou até mesmo quanto de recurso os municípios têm fora do Fundeb? Será que municípios que têm muito dinheiro fora do Fundeb não podem receber um valor menor do Fundeb, enquanto municípios que vivem praticamente só do Fundeb conseguem receber mais dinheiro? Então, dentro da redistribuição intraestadual, que a gente chama que é dentro do estado, tem um esforço a ser feito e tem melhores a serem feitas. E na complementação da União, podemos mudar a lógica também. Em vez da União olhar por estado, gerando essa ineficiência de que municípios pobres em estados ricos não recebem dinheiro e municípios ricos em estados pobres acabam recebendo, por que eu não olhar por ente federativo? Então, um município pobre no estado de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, poderia receber dinheiro. Enquanto, por exemplo, um município mais rico num estado que hoje em dia recebe dinheiro da União, não precisaria. Então, há mecanismos e há formas de melhorarmos a redistribuição do Fundeb para a gente garantir ainda mais equidade no financiamento da educação brasileira. É, e enfrentar essa situação em que se a educação é uma política que vai gerar oportunidades e principalmente para as crianças mais pobres, para os jovens de baixa renda, que são os que mais precisam da educação para poder romper o seu ciclo de exclusão e pobreza, acho que a gente precisa enfrentar mesmo esse debate de investir mais naquele aluno que é mais pobre mesmo. Ele precisa de muito mais investimento do que o aluno de uma renda mais alta. E, Gabriel, você estava comentando assim, municípios que têm outras fontes de renda além do Fundeb para investir na educação. Qual que é esse conjunto maior do financiamento da educação no município e no estado? Então, tem o Fundeb e tem mais o quê? Então, em primeiro lugar, nem todos os impostos dos municípios, principalmente, estão e vão para a cesta do Fundeb. Então, o ISS, por exemplo, o IPTU, são impostos municipais que acabam não indo para o Fundeb. Precisam que 25% deles vá para a educação, mas não passam por esse mecanismo redistributivo. Então, essa é uma fonte importante de dinheiro. E tem também as redistribuições, as transferências da União para estados e municípios, que também podem ser muito aprimoradas. Então, a União repassa para os municípios dinheiro do Programa Nacional para Alimentação Escolar, que é para merenda, para transporte, tem o dinheiro direto na escola, uma série de transferências do governo federal para estados e municípios que a gente pode tornar também mais redistributivo. Olhar mais para o nível socioeconômico, olhar mais para municípios que realmente têm um valor por aluno ano muito baixo. Então, para a gente ter uma ideia, aproximadamente 30% dos municípios brasileiros têm menos de R$ 300,00 por mês por aluno para investir em educação. Então, quando a gente fala de salário de professor, infraestrutura escolar, merenda, transporte, é pouco. É preciso garantir muito mais redistribuição para a gente conseguir ofertar condições básicas da provisão da política educacional para todo mundo. Qual é o grande desafio nessa dupla financiamento e gestão? Não podemos ter essa falsa dicotomia entre aumentar investimento ou melhorar gestão. O Brasil gasta hoje uma parcela significativa da sua renda, do seu PIB com educação, comparado com outros países, mas a gente tem que fazer algumas ressalvas importantes. A primeira é que a nossa renda é baixa. Em segundo, que esse percentual mais elevado em relação ao PIB é de agora. Historicamente, o Brasil investiu muito pouco em relação ao PIB. Então, quando a gente olha para, de fato, o investimento investido por aluno no Brasil, ele é muito baixo comparado com sistemas educacionais mais desenvolvidos. Então, é fundamental a gente entender que, na educação básica, o investimento por aluno vai precisar aumentar ao longo dos próximos anos. Agora, a gente sabe que com o que a gente gasta hoje, daria para fazer muito melhor. Tem melhoria de gestão que daria muito resultado a curto prazo, Então, também não adianta a gente colocar muito dinheiro num sistema furado, que tem ralo com muita ineficiência, que a gente vai continuar sem aumentar os resultados educacionais de aprendizagem. Então, é fundamental a gente ter essa visão de que será preciso aumentar o investimento por aluno da educação básica, agora, melhorando muito a gestão e eficiência desse gasto. Então, essa falsa dicotomia que existe no debate precisa ser encarada porque os dois movimentos são importantíssimos. E na linha da boa gestão, é saber onde colocar esse dinheiro, em quais políticas, e não ficar inventando moda, olhar para as evidências, olhar para aquilo que tem funcionado no Brasil, que acho que é uma das principais referências hoje, é olhar para aquilo que está funcionando no Brasil e ter o plano de longo prazo. Então, é investir com um plano. É só contar um pouquinho, então, acho que Serenha, para você encerrar aqui esse programa, contar um pouco sobre esse plano, que são as sete medidas do Educação Já, o investimento nessas medidas, focar nisso e não ficar criando muito fantasma falso para ser combatido. Então, tem pilares importantes a serem mudados no financiamento da educação, o Fundeb, que a gente conversou, é um deles, as transferências da União é outro pilar, indução de qualidade, tanto para políticas quanto para resultados, que nem tem exemplos no Brasil de que indução por resultados funciona, e mais transparência e accountability nos gastos educacionais. O Brasil precisa fazer um movimento importante em financiamento, de mais redistribuição, mais indução de qualidade e olhar e direcionar os recursos para as políticas que dão certo. Já temos experiência de sucesso, as políticas prioritárias estão mapeadas, então, não podemos dispersar esforços para garantir a melhoria da aprendizagem de todos os alunos. Perfeito. Acho que é isso mesmo. Acho que a gente tem uma tarefa enorme no país. Não dá mais para a gente jogar para debaixo do tapete. Eu sempre digo que é a tarefa da nossa geração, que vive hoje esse país e que para a gente consertar de uma forma sustentável e fazer com que o Brasil realmente seja melhor, a gente precisa enfrentar esse enorme desafio de melhorar a qualidade do ensino no país. Gabriel, muito obrigada. Com isso, a gente encerra mais esse episódio do Entrevista, conversando com o Gabriel Correia sobre financiamento da educação. Esse episódio e os demais da série você encontra lá no Futura Play. Te encontro lá e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho